Bom dia a todos da DBC FM. Realmente esse ano de 2012 nós teremos uma série de novidades, início de alguns cursos, oferecimento de novas oportunidades aos moradores de São Carlos região. E para começar agora no dia 13 de fevereiro, nós teremos uma aula magna do curso superior de tecnologia e manutenção de aeronaves, onde essa aula será administrada pelo diretor de operações da ANAC. Estarão presentes o prefeito da cidade, o deputado federal Newton Lima e diversas autoridades da cidade, bem como os reitores, o fiscal e o Instituto Federal. Esse evento marca o início das atividades dos cursos de manutenção de aeronaves no Instituto Federal de São Paulo. Então será o primeiro curso ofertado pelo Instituto Superior em Manutenção de Aeronaves, já contando com a homologação da ANAC e autorização do MEC pela nossa capacidade e nossa estrutura administrativa. Aliás, esse curso já era pleiteado por todos, há muito tempo já era requerido. Isso, esse curso começou as negociações em 2006, 2007, mas por uma série de situações que nós precisamos acertar, nós precisamos homologar o curso antes de começar, então nós percorremos todo o itinerário dentro da ANAC e agora que nós conseguimos a homologação desse curso, então nós estaremos iniciando essas atividades. O processo seletivo já ocorreu, ele ocorreu via ENEM, então o aluno que deseja no próximo semestre ou no próximo ano entrar nesse curso, fazer esse curso, ele precisa prestar a prova do ENEM para depois entrar pelo processo unificado do ENEM. E para esse evento que teremos na segunda-feira, o acesso à comunidade é aberto, como funcionará? Isso, o acesso vai ser aberto, é um evento público que nós estaremos fazendo, então, esse evento que marca o início dessas atividades. E para esse ano nós teremos uma série de novidades. O prédio do Instituto já começou, agora no dia 1º de dezembro de 2011, então a expectativa é que entre o final do ano e até o meio de 2013, esse prédio esteja pronto e todas as atividades serão, então, transferidas para esse novo prédio que está sendo construído. E nós estamos tendo também agora um período de matrículas. Exatamente, né? Estamos tendo um período de matrículas do curso superiores, em análise de desenvolvimento do sistema e manutenção de aeronaves, para aqueles que prestaram o ENEM. A partir do ano de 2012, todos os processos seletivos de cursos superiores do Instituto Federal serão via ENEM. Então, é importante que aqueles que não prestaram o ENEM, que esse ano de 2012, eles o façam para que eles possam ter acesso às vagas das instituições federais públicas. Natanel, maiores informações a respeito dos cursos aqui do Instituto, como proceder? Então, nós temos o nosso site, www.ifsp.edu.br. Lá você tem a informação de todos os cursos do Instituto Federal de São Paulo. E Barra São Carlos, você passa até as informações específicas do Campo São Carlos. E nós temos uma série de atividades, como o curso de qualificação na área de construção civil, nosso curso integrado na área de informática, que começou também a semana passada. Então, uma série de cursos que estão para serem implementados via um programa do governo federal chamado Pronatec. Também, todas as informações estarão contidas no site ifsp.edu.br barra São Carlos. Queria que você aproveitasse o momento, então, e convidasse a comunidade, os interessados, para que comparecessem nesta aula magna, neste próximo dia 13. Isso, eu gostaria de convidar todos. As portas estarão abertas. Será um evento bastante importante para o Instituto Federal, porque marca o início das atividades de manutenção de aeronaves aqui na cidade. e teremos a oportunidade de ter a palestra por um diretor de operações da ANAC com a presença das autoridades da nossa Sociedade São Carlos. Qual o horário local? Será às 19h30, no Bento Prado, aqui dentro da UFSCar. Eu agradeço as informações prestadas e, como sempre, os microfones da NBC estarão abertos à sua inteira disposição. Ok, muito obrigado. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC